Foi só virar o tempo, Goianada corre para a pamonharia. É o tempo esfriar um pouquinho, a família corre para a pamonharia, para uma comida mais quente, para aquecer o corpo, tem tudo a ver. Quentinha, cremosa, não dá para resistir. Essa é a moda com pimenta. Olha! Pimenta malagueta. Essa é boa. Muito boa, recomendo. E tem um caldinho também, tudo para aquecer e dar energia. É o tempo, né? De que chamar tipo, uma coisinha mais quente. E, gente, é aqui que a mágica acontece. O milho vira a pamonha, vira a chica doida, vira a cachapa, vira aquele tanto de gostosura que todo mundo gosta, né? Como é que é? Me conta. É a chica doida, que é essa daqui, recheada com linguiça, queijo, cebolinha, bacon, cheddar. E essa é a cachapa pizza, com carne seca, tomate, queijo, mussarela e calabresa. Eita, delícia, hein? E a pamonha ali no tacho. Essa época o povo trabalha mais ainda, né? Trabalha, trabalha. A chuva traz mais clientes. O Jefferson já sabe. É um olho na previsão do tempo e outro no estoque do milho. É só esfriar um pouquinho que a demanda na pamonharia aumenta. A gente sempre faz um cronograma, mais ou menos, das vendas. Quando chega na época da chuva, a gente põe a produção no máximo e até conseguir vencer a demanda. Tem dia que nem consegue, que a pamonha chega a acabar antes da hora. O goiano diz que pamonha combina com chuva. Ou será que é só para sair da dieta? Bem, se for isso, vai ter muita pamonha, porque a previsão do tempo diz que até a semana que vem vai continuar chovendo. Então tá liberado, né? O friozinho também deve continuar ajudando as vendas nas pamonharias. Depois do calorão de janeiro, a previsão é de que a primeira quinzena de fevereiro seja de temperaturas mais amenas. Graças a Deus, né? Que tava feio. Deu uma melhorada boa.